Mas eu acho que nessas horas tem coisas que precisam ser feitas em cima de você estar falando. Essa informação que eu tenho, inclusive já falei lá na placar de TV, não sei se você comentei aqui também. Quando o Dorival chegou no São Paulo, ele, não sei se você sabe dessa história, essa história é verídica, tá? Quando eu falo, escuta, o que tá havendo aqui? Vocês estão tudo pra baixo. Não tá legal isso aqui. Não tá legal. Aí diz que alguns jogadores, entre eles o Arboleda, que é líder do grupo, a gente queria um final de semana pra gente se divertir. O que ele fez? Ele olhou a tabela e viu que domingo, os caras queriam domingo, domingo ia ter um jogo contra o Internacional, vocês sabem dessa história? Não. E São Paulo só ia jogar na quinta-feira. Na quinta-feira. Então acabou o jogo contra o Internacional, os caras alugaram uma casa no Itaim Bibi, mas não teve esborno, não teve porra nenhuma. Foi uma coisa legal, entendeu? Os caras com namorada, mas eles queriam ir pra uma balada. Quem não tinha namorada, foi, entendeu? Tava lá. Os caras queriam se divertir. Coisa que o Rogério Senna não deixava fazer. É, isso funciona até a hora que começa a atrapalhar. Vai tá ganhando. É isso. Aí aconteceu, no dia seguinte, folga. E na terça-feira se apresentaram às onze horas da manhã. Então eu acho que esse tipo de coisa é legal. Agora o técnico tem que saber quando fazer. Chama dosimetria. Exatamente, dosimetria. Exatamente isso. Entendeu? Então o ambiente no São Paulo hoje, eu sei que você é muito amigo do Rogério, né? Sim. Sim. Mas eu reconheço as dificuldades dele, relacionamento. Exatamente. Eu reconheço. Ele é um cara como era o leão. Reconheço. Exato. Tem hora que funciona. Eu vou dar um exemplo pra vocês, olha. O São Paulo teve o silinho. Difícil, difícil, difícil. Chegou uma hora que fica... O jogador eu gostava disso. Muito. Só que chega uma hora que começa a cansar. Porque o professor é bom, mas, porra, me dá um tempo, cara. Me deixa dormir hoje. Eu não quero treinar isso. E o silinho e tal. E aí começam as experiências. Aí o treinador que tem muita personalidade fica com raiva de um lá. Em geral, um meia boca, né? Porque dos bambambam, o cara sempre tem tolerância. Eu lembro que o silinho tinha uma tolerância plena ao Miller. Ele adorava o Miller. E se o Nelsinho falasse qualquer coisa, ele tava morto. Não, o Nelsinho tava morto. O Nelsinho olhava assim. O Nelsinho era meio desafiador. Jogava muito, né? E ele e o Dario eram um par de vaso. E o Silinho, o Dario, jogava uma outra não. Então tinha lá as diferenças, né? Uma tolerância pra cá era uma, pra lá era outra. Chega uma hora que começa a misturar tudo. E começa a... Aí ele, num momento lá que ele começou a treinar o Expressinho mais do que o time principal, os caras do principal ficaram bravos com ele. Pô, nós não treinamos mais. Vocês já sabem, eu vou treinar essa aqui que é o futuro e tal. E aí, deu errado e o Silinho saiu. O Silinho saiu, entrou o Pepe. Olha como são as coisas. Que diferença, né? O oposto. É o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior. Foi uma maravilha. Uma maravilha. O São Paulo foi campeão brasileiro na mão do Pepe com intuições que eu jamais faria. Olhava, não é possível. Vai fazer isso? Vou. Tem um jogo lá, Santos e São Paulo, e o Careca não tava, eu já tinha saído, não lembro. Aí, pô, quem vai jogar? Quem vai jogar do centroavante? Quem vai jogar? Ele falou, vai jogar o Manu. Manu. O Manu era novinho, né? Moleque, jogou a final de 86, entrou no segundo tempo. Na prorrogação, sei lá. Vai jogar o Manu contra o Santos do Morumbi. Pô, jogava, acho que Toninho, o Carlos, uma zaga daqueles caras. Márcio Rossi. Márcio Rossi, nego batia, goleiro era o Rodolfo Rodrigues, né? Pô, jogou o Manu, não sei comigo, né? Não sou eu pra duvidar, né? 3x0, 3 gol do Manu. O Rodolfo, o Rodolfo, ele fala que se ele entrasse na área, ele ia matar o cara. Então, são coisas assim, inexplicáveis, que só ele viu, só ele pensou e tal. Só que chega uma hora que a intuição começa a falhar e o treinamento faltar. Aquele exercício que o Sininho fazia e exigia e tal. Então, o ambiente está bom, o treinador é maravilhoso, mas está faltando uma lição de casa. Aí, o trabalho cai. O que aconteceu? Voltou o Sininho. Aí, todo mundo recebeu, puta, que bom o Sininho, vamos treinar aquele treino, vamos fazer... Aí, vem as memórias boas. As ruins, você esquece. Esquece. E a fase exuberante que o Pepe teve também foi maravilhoso e tal, mas passou, vamos pegar o professor de novo, nós estamos precisando recordar a lição. Aí, voltou o Sininho, foi campeão de novo e tal. Então, veja como é relativo entre a folga, o bom ambiente, o exigente. É o professor ruim, o professor bom. Mas, assim, direto, o ambiente era ruim com o Rogério? Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Jogadores. É, jogadores. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. O problema é que o enfrentamento pessoal do Rogério é grande, assim, ele exige muito, com razão. Com razão. Não, é o jeito dele, cada um tem o seu jeito, a gente tem que respeitar. Quando está indo bem, todo mundo apoia. Mas era ruim em que sentido, doutor? Eu não entendo isso. Eu não estava lá para julgar, eu não quero ser eleitoral. Mas, assim, reclamação do dia a dia, às vezes, de uma certa intolerância para isso, para aquilo, mas ninguém nega a boa vontade dele de trabalhar, de dar certo. Isso ninguém tem dúvida. Exigência dele, ele era um cara legal, agora, talvez o nível de exigência, talvez muito fechado dentro da caixa dele próprio, que não permitia muitas... Talvez ele não leve para o grupo, que ele... Estou tentando achar a melhor maneira de falar isso, que ele queira que todos sejam atletas como ele foi. Talvez. Mas mais o que isso... Né, Sermani? Talvez seja isso. E ele tem que separar. Ele tem que entender que cada um tem. Exatamente. Cada um é cada um. Não é? Você sabe que informação é importante. Então, o médico vem e fala, ó, vi aquilo, o outro, vi aquilo. E, às vezes, os caras têm medo de falar, como o próprio Leão era assim, você chegava para falar para o Leão um negócio, era capaz de ele mandar o cara embora. Falar, ó, eu soube que o fulano chegou tarde e tal, dá um tempo para ele. O entrenador mais ponderado fala, puta, tá bom, mas eu vou falar com ele. Ó, você está morto e tal. E o Leão já levaria para o outro lado, manda embora. Então, você tem que tomar cuidado com quem que você está falando, a forma como você está falando, como ele recebe a informação, como ele elabora e produz depois da informação. Às vezes, os caras são tão rigorosos com eles mesmos, como o Rogério, tão exigentes com si mesmo, que uma pequena informação, às vezes, gera um atrito, um conflito, né? Então, essa é a diferença. E é o Dorival já muito mais ponderado, sem dúvida. Só que, às vezes, quando começa, e aí, não é o Dorival, qualquer um, começa a tolerar muito, afrouxar muito, aí a coisa vai... Mas está indo bem, Claro que está indo bem. E de onde vem aquela lenda quando o São Paulo, quando o Rogério era jogador? Ah, o Rogério manda no São Paulo, lembra disso? Ah, manda igual o Cássio manda, manda igual o Zito mandou no Santos, manda igual o... Não é que foi lenda, o Leandro Janekini, né? Ele deu uma entrevista para o Lances, falando que o técnico, não lembro quem era o técnico, deu uma instrução, chegou no corredor para entrar no campo, o Rogério reuniu, e o outro não escuta, não é nada disso não, vamos fazer isso, 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 isso. Ele falou isso. Acontece muito isso no futebol, não só com o Rogério, né? Acontece. Às vezes o cara, pô, vamos lá, vai marcar lá, aperta lá, não marca não, se vocês deixarem as costas aqui, nós estamos mortos, faz que vai e vem. Então tem, porque... É aquela da intuição que você falou agora, o cara está no campo. Claro. O técnico, eu acho que é que o poder dele, não é bem meu poder, né? A parte, o trabalho dele vai até um determinado momento. Isso, não tem domínio. Não tem jeito, ele não está no campo. Eu já vi jogador que está do lado esquerdo, virar, chegar para o outro, vai para o direito, eu vou para o esquerdo. Aí o cara entrevistador, se o senhor inverteu os pontos, é invertir. E você estava ali do lado mesmo. Está do lado, é invertir. Não tem coisa nenhuma. Pô, os caras que inverteram, pô, vai falar, vai falar que ele que não inverteu. Então acontece isso, pô, já vi meia jogando na frente, falava, pô, estou muito marcado, estou muito marcado, eu vou ficar e você vai. O cara vai me acompanhar. A história do Gerson e do Clodoaldo contra a Inglaterra. Isso. Contra o Uruguai. Isso. Em 1970. Isso. Você conhece a história. Claro. Entendeu? Eu, vai você, eu fico. Eu estou muito marcado, o Gerson falou para ele. Isso. Estou muito marcado, eu vou ficar, você vai. Isso. Ele sai de trás e faz o gol de empate no Brasil. Isso não. Então, tem isso, o futebol é dinâmico, todo mundo deve compartilhar o futebol e a liderança tem que ser flexível sem ser frouxa. Para fechar o assunto do Rogério, aquela história de quando, não lembro se o senhor estava lá, provavelmente, quando o Ricardinho foi para o São Paulo que teve aquele atrito entre os dois, aconteceu mesmo? Olha, não teve atrito, para falar a verdade. Não teve. Havia assim, não é nem ciúme. O Ricardinho veio, veio do Corinthians, tinha já uma animosidade dentro da própria direção, que ele tinha, o que se alegava um pouco lá. Ele estava ganhando mais que todo mundo. Isso. O Ricardinho chegou ganhando mais e incomodou o Rogério. A única coisa que teve, assim, que eu posso dizer, é que o Ricardinho é um cara quieto e tal, e os caras falaram, bom, já que ele é o cara, ele tem que se impor, né, ele tem que ser o cara. E ele falou, não, eu sou só mais um. Aí, esse só mais um, não, você não é só mais um, você é um pouco mais que mais um. E ficou uma coisa nesse sentido. Foi só isso que aconteceu. Mas isso é tudo. Mas é... Pra bom entendedor, o que? O doutor Marco Aurélio... Você vai dizer que não vai resolver essa parada aí? Você ganha o dobro que todo mundo aqui, você vai resolver, velho. O doutor Marco Aurélio é gestor de crise, pô. Não, mas aí que tá a diferença, né, eu me lembro do vestiário, assim, né, um jogo tenso, São Paulo-Corinthians, sei lá, Flamengo e tal. Quem tava no túnel, assim, eu tô ali sempre, né, esperando e tal. Aí o careca olhava os caras, meio assim e tal. Vem cá! Cês tão cagado? Jogue em mim! Segunda-feira cês pegam o bicho. Jogue em mim! Só jogue em mim, não precisa mais nada. Jogue em mim. Faz falta jogador assim, né? É isso que os caras queriam que o Ricardinho fizesse. Eles chegam, buscam e falam assim, eu sou o mais um? Os caras, o quê? Fala de sacanagem. É isso aí, óbvio. E talvez esse mais um dele fosse de querer ser igual, que não fosse, vai, protagonista demais, que ele talvez já sentisse um pouco da dificuldade de estar num ambiente que não era o dele ainda, e tal. Então, não, eu sou mais um só aqui, tô ajudando. É, eu já encontrei o Ricardinho e falei, você não devia ter feito aquilo. Ele seria um ídolo muito maior do Corinthians. Ainda bem que ele fez, porque depois ele foi pro Santos. O Santos foi campeão brasileiro. É, verdade. É, verdade. É, verdade. É, verdade.